Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje vamos estar conferindo aqui o evento Demon Slayer, vou estar mostrando como tá pegando a skin e outras novidades nesse vídeo, hein? Mas vou lembrando pra você deixar o seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino pra você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, hein? E agora sim vamos pro vídeo, vamos estar entrando aqui no evento, então aqui está o evento Demon Slayer galera, temos aqui a recompensa de login com esse ticket galera, eu não sei se era pra ser esse ticket, mas enfim, ele vai estar aqui no dia 7 pra gente estar coletando aqui por login, temos aqui também o placar da semana, não, placar do fim de semana que não foi nada demais não, olha galera, pensei que teria uma recompensa interessante, né? Ano passado foi a panela do dia do buiá, dessa vez parece que não teve nada assim da temática de graça, mas temos aqui ó, o evento, entrando aqui no evento a gente já consegue visualizar as recompensas galera, aqui não tem tudo que a gente vai estar recebendo de graça, outras coisas é claro, a gente vai estar conseguindo em outros eventos é claro, temos aqui a WM Tóxicos que eu acho que dá pra você pegar permanente, olha, tem várias dela temporária e ainda aqui ó, no placar né, vocês viram que você recebe ela por mais 20 dias, então eu acho que dá pra pegar permanente, temos árvore do lobby, temos também o avatar Tanjiro, o que mais galera? Tem também o banner dele, que eu achei esse banner muito top, com certeza eu vou pegar ele, temos também aqui o Jeep estilo Zenitsu, olha aí galera, de graça dentro dessa parte aqui do evento, o que mais que a gente tem? temos aqui é claro, o conjunto Tengen, olha aqui, efeito especial 2D, bem top, de graça galera, totalmente de graça pra gente tá pegando, o evento tem 20 dias, então é assim, tem tempo de sobra pra você tá pegando essa skin, eu vi que muita gente gostou do chinelo desse conjunto, e realmente ele é muito lindo galera, o chinelinho aqui no estilo 2D, e ainda é branco aqui o chinelo, ó, top galera, muito top aqui esse chinelo, não sei se tem um assim parecido no jogo, mas esse ficou muito top temos a calça, ó, o que eu mais gostei assim, são duas coisas, foi o chinelo e a parte aqui do peitoral galera, o peitoral ficou muito top desse conjunto galera, vocês não acharam também? olha aqui, aí ficou meio que no estilo 2D também, a roupa dele, temos aqui a pintura facial, né, e pra finalizar a parte do cabelo, aí ó, de graça pra gente, e vai ser com 240 estrelas, eu vi que a maioria dos servidores tá deixando por 200 estrelas, então a gente tem que fazer um pouco mais pra pra tá pegando, ó, aqui se você compartilhar você ganha alguma coisa, deixa eu salvar a sua imagem, deixa eu ver, acho que é ticket, é isso mesmo, ticket de ouro, trabalho em equipe, vamos ver aqui as missões, levante aliados uma vez, use ponto de ressurgimento para reviver aliados uma vez, jogue partidas com amigos, vocês podem ver aí que estão separados os tipos de missões, tem o tipo de missão de ataque, tem aquele lado de ajudar os aliados, como vocês viram tem as missões de alcance, enfim, estão todas separadas nessas 3 missões, assim, cada parte tem 3 missões, e aí essas missões vão aumentando galera, então você eliminou um inimigo aí com submetralhadora a próxima vez vai ser 2 inimigos, depois você completa também de novo, vai ser 3 inimigos, depois 4 inimigos, depois 5 inimigos aí, vai aumentando então as missões são as mesmas sempre, só que elas vão aumentando, você vai ter que, né, continuar aumentando essas missões e elas, tipo, não são missões diárias nem nada, você pode completar agora mesmo galera, agora mesmo você já pode completar elas temos aqui, ó, eu acho que já chegou galera, ó, o açougueiro maligno, eu acho que eles só tiraram o modo zumbi para estar adicionando esse açougueiro lá no Battle Royale ranqueado então vamos lá, tá vendo, na verdade vou ter que estar entrando no Battle Royale normal, né, já que o ranqueado não está funcionando para mim não que não está funcionando, mas a partida demora para ser encontrada vamos lá galera, eu vou estar indo atrás desse falcãozinho, ó, todos esses falcões aqui, ó, que estão no meio da partida é onde está esse chefão, vou estar indo lá longe se eu não me engano, eles fizeram isso porque lá no próprio anime, né, tem os demônios lá que você tem que caçar é que eu não conheço muito galera, mas é alguma coisa assim, então faz referência a isso é, essa, esse, não é um modo, né, essa coisa especial no mapa vamos ver se ele dá estrelas, seria interessante se ele desse tokens esse açougueiro, hein aí a gente conseguiria terminar mais rápido ainda esse modo, vamos lá, tá vendo são 240, né, então você tem que fazer 240 missões é, bastante coisa, mas eu acho que você fazendo com calma, com tranquilidade, vocês vão ver como que vai ser rápido bom, vou até comer um cogumelo aqui também ah, vou pegar uma arma primeiro, né, porque não vou lá sem nada vai, melhor ir logo antes que alguém apareça também, pra vir atrás aqui do açougueiro ah, sumiu, não acredito mentira que sumiu alguém tá usando, nossa, que caramba quem que tá usando o negócio ali, ó fazer o que, né, vamos eliminar esse açougueiro ai, ai ô, caramba é, ele não é tão forte mesmo quanto eu pensei como eu imaginei, né mas também se ele fosse forte poxa, mas ele fica pulando pra onde? Não tem ninguém aqui ele é bem doido é é, tá vendo, não não invoca esse açougueiro à toa, né se você não tem como fala, se você não tem balas vou ter que bater nele não, vou ter que procurar mais balas meu Deus aqui, ó aê ah, ele joga itens ah, então fica melhor ele já joga itens quando você invoca ele aê vamos ver se ele dá algum token, alguma coisa assim é, ele só dá itens melhores mesmo na partida não tem nenhuma missão, parece do açougueiro nem nada assim bom, vamos ver as ó, foi uma partida só que eu joguei vamos ver as que eu consegui completar exploração comer cogumelo uma vez só foi isso aí você vai completando e aí você vai conseguindo mais estrelas, ó derrube dois oponentes com acertos na cabeça três quatro cinco nossa, foi bastante absorva 500 de dano com parede de gel 1500 de dano 2000 de dano tá vendo use granadas para causar 50 de dano agora é 100 de dano ataque use pistola submetralhadoras ou arma de contato para bater um oponente dois três bem legal alcance esse aqui acho que eu fiz bastante também, é use metralhadoras é isso, ó, galera quantos eu consegui? foram 19 até então, né ainda só consegui isso aqui vocês viram aqui hoje no servidor brasileiro que chegou o escolha royale com esse emote de MVP, galera muito top aqui esse emote vamos estar conferindo ele aqui, ó nossa, ele é muito bonito esse emote vai ficar bem top quando você usar como MVP muito top e aí também tem até esse sapato ó, o sapato tech que é o angelical feminino ele sempre volta assim, tipo em eventos como item secundário, né e aí ele tá aí de volta mas, ó top vamos atrás desse açougueiro de novo achei a área do falcão, galera agora sim não tem ninguém pra atrapalhar e vou atrás desse açougueiro, hein vamos lá é só chegar aqui interaja para iniciar a missão perseguição do açougueiro nossa, sério a Garena perdeu a oportunidade de trazer recompensas ao usar isso aqui seria legal não sei se vai ter em breve, né pode ser que ainda vai chegar a missão pra gente tá pegando alguma recompensa não sei vamos ver, né olha que bonitinho o falcãozinho aqui vamos lá perigo um chefão apareceu ah, ele dá recompensas se eu ficar dentro da área dele cadê? aqui entendi aí ele vai dando equipamentos vocês viram como que o evento é facinho? olha esse daí de comer cogumelo galera comam uns cogumelos lá no CS, tá porque já, olha já dá 3 estrelas você comer 3 cogumelos lá do CS então come 3 aí depois 6 aí depois 9 vai comendo os cogumelos aí durante cada rodada do CS que você já ganha bastante e completa as outras missões também de boa galera eu acho que eu joguei duas só no Battle Royale e uma no CS e deu tudo isso de estrelas galera ou na verdade acho que foi 3 no Battle Royale não lembro agora eu já esqueci mas eu já tô com 88 estrelas então só jogar mais algumas partidas eu já completo muito facinho esse evento aí espero que vocês tenham gostado depois se eu tiver o calendário das outras recompensas gratuitas eu mostro pra vocês tá porque ainda tem mais algumas outras coisas que a gente vai receber de graça lembrando que tem um gelo né pra gente receber de graça então tem umas coisinhas aí ainda mas eu espero que vocês tenham gostado aí dessas novidades se você gostou deixa seu like se você for novo se inscreve no canal não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim tchau galera até o próximo vídeo tchau tchau